Deus forte igual ao nosso não houve nem haverá Um Deus que já ganha luta, antes mesmo de lutar Perfeitamente escuta, até mudo conversar E quem a ele insulta, vê a coisa complicar Foi assim lá no Egito, para os hebreus libertar Dez pragas ele mandou e assim fez Para o calar Lá vai a primeira praga, começa a humilhação O rio Nilo era adorado, por toda aquela nação Pro Egito era sagrado, trazia superstição Deus fez o rio virar sangue, e sangue era maldição E essa praga terrível, era só demonstração Que o controle das águas deu sem Na palma da mão Chegando a segunda praga e trazendo grande agonia Havia uma certa imagem Que com a rã parecia Diziam que essa bobagem, o Egito protegia Deus enviou tanta rã, que até na imagem subia Pra todo canto que olhava Era só rã que subia Deus provou para os egípcios que a imagem Pra nada servia As pragas que vem agora provocam nojo e gastura A terceira foi piolho, levando boa loucura Bicho caia no olho, aumentando a amargura A quarta era de moscas, foi uma nojeira pura Deus mostrou a faraó, que com ele a linha dura Deus inseto e Deus mosca Deus fez Perder em a postura A quinta, sexta e sétima foram fragas muito fortes Na quinta Deus fez morrer Aves e animais de corte Ninguém pôde socorrer Deus nenhum trouxe suporte Na sexta Deus mandou lúcera Nenhum homem teve sorte Na sétima Deus mandou Na sétima Deus mandou Na sétima Deus mandou Saraiva de sul ao norte Tipões e os íris Tipões e os íris souberam Que só Deus é forte Na sétima Deus mandou Na sétima Deus mandou Na sétima Deus mandou O lugar A imagem não deu escape Deus veio a ela humilhar A nona fraga foi trevas Pro Deus só envergonhar Na sétima os primogênitos O anjo veio matar Assim está comprovado Que Deus Igual ao nosso, igual ao nosso, igual ao nosso não há Tchau